O que está por trás dessa demissão do ministro Bibiano pelo presidente Bolsonaro? A gente tem três hipóteses para trabalhar. A primeira delas é a briga de Bibiano com o príncipe Carlos. Eu falo príncipe mesmo porque esse governo pensa que está num regime monarquista. Não só o Jair age como imperador, como os três filhos agem como príncipes e pensam que mandam no governo. E vamos lembrar que na semana passada o príncipe Carlos chamou o ministro de mentiroso e o próprio pai, o imperador Jair Bolsonaro, retweetou o tweet do filho. Ou seja, estamos mesmo numa briga familiar. A segunda hipótese é que toda essa briga entre os príncipes, o imperador e o ministro, essa briga é apenas para esconder o real motivo da demissão, que é o laranjal do PSL. Todo mundo sabe que o Bibiano era presidente do partido na época em que essas candidaturas laranjas foram lançadas e só cinco deputadas receberam mais de 700 mil reais e tiveram menos de 3 mil votos, o que comprova todo esse laranjal. Ainda tem o Queiroz, não vamos esquecer que o Queiroz está sumido da mídia. E a terceira hipótese que me parece ainda mais grave é a briga com a milícia do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que no dia 7 de fevereiro o Bibiano, então ministro, esteve aqui no Rio de Janeiro, foi ao Hospital Geral de Bom Sucesso e teve uma briga séria com funcionários do hospital, onde se falou muito que milicianos controlavam aquele hospital. Será que não é um envolvimento ancestral da família Bolsonaro com as milícias que está por trás dessa demissão de Bolsonaro? Eu poderia dizer que uma quarta hipótese também seria conveniente. A junção de todas as outras três. Será?